Você ouviu falar que comer uma maçã todo dia previne várias doenças? Isso é mito ou é verdade? É verdade! É um poderoso antioxidante, ela é rica em pectina. Ajuda no processo até de emagrecimento, principalmente quando você come com a casca. Porque a casca tem muita fibra. É tanto que a maçã sem a casca, ela ajuda, que é ótimo também para quem está com desarranjo intestinal, comer a maçã. Com a casca, ela tem as fibras, ajuda até a soltar o intestino. Então, com uma maçã, pelo menos uma maçã todo dia, porque vai prevenir várias doenças, é um poderoso antioxidante. Previne o envelhecimento, é ótimo para o coração, a maçã. É um tônico do coração. Essa maçãzinha é poderosa. Então, eu vou fazer agora um chazinho para vocês com maçã. Você sabia também que tem a fibra da maçã, que é a farinha? Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui com a colher. Você também pode usar aí no seu alimento, no seu dia a dia, né? E a maçã também é ótimo para nossas cordas locais, para dar uma limpeza, para melhorar a voz. Os cantores tudo usam maçã. Tem muitos que comem uma maçã antes de fazer seu show. Isso funciona. Tomar chá de maçã também é ótimo para a gripe, para aumentar o sistema imunológico. Então, agora eu vou fazer um chazinho associado para vocês, que é maravilhoso. E outra coisa, a maçã, ela é ótima, o suco dela, para limpar a nossa vesícula. Isso mesmo. O suco de maçã natural, tomar um litro por dia, é ótimo para limpar a vesícula. A maçã também é um poderoso calmante. É antibactericida, antifugicida. Então, vamos no nosso chazinho primeiro? Olha, eu tenho aqui uma maçã picada. A casca da maçã, se você quiser também, não quiser colocar no chá, você pode ajuntar ela. E ajuntar com casca de outras frutas, que pode ser manga, pode ser casca de abacaxi. Colocar para desidratar, para fazer aquele chazinho do dia a dia, que fica delicioso. Então, eu vou usar aqui uma maçã picada. Esse chá, ele serve como calmante. Ele é adestrigente, antioxidante. E ele também ajuda até nos processos de resfriados, gripe, para limpar a garganta. Sabe aquele pigarro que fica toda hora? Também. Então, eu vou associar aqui, ó, umas três rodelinhas de gengibre. Picadinho fresco. Eu estou usando aqui uma folha de capim-cidreira. O capim-cidreira, junto com a maçã, é relaxante. É ótimo para ansiedade. Então, um punhadinho de capim-cidreira, que é uma folha. Eu vou vir aqui com um litro de água fervente. Vou deixar aqui, ó. Essa maçã que eu estou colocando aqui, não precisa jogar fora. Pode comer ela depois, que ela fica deliciosa. Você servir ela com melzinho depois, porque ela fica assim, meia cozidinha, fica maravilhoso. Eu vou adoçar aqui com açúcar de coco. Você pode usar o adoçante que você preferir. Mas o açúcar de coco ou aquele adoçante forno e fogão, evita açúcar refinado, que ele faz muito mal. Então, aqui eu vou usar uma colherinha de açúcar. Aí, na sua casa, você deve deixar esse chá aqui, durante pelo menos uns 15 minutinhos, que é para tirar todos os princípios ativos. Tá bom? Parece que meu telefone está tocando, mas se estiver tocando, eu vou atender depois. Como aqui nós não podemos esperar, né, ó, nosso tempo é curto, mas olha só esse chazinho como fica. Já pensou se tomar, nesse friozinho, umas 4, 5 xicrinhas disso aqui? Ou se não, um chazinho da tarde com os amigos?